Alegação final do Ministério Público, o Tribunal Dili condena Arguido Longuinhos Monteiro, com marca Tinangida. Alegação final do Ministério Público, o Tribunal Dili condena Arguido Longuinhos Monteiro, com marca Tinangida, não se suspende com Tinangida, também se reconhecer o Ministério Público, o Tribunal Dili condena Arguido Longuinhos Monteiro, mas que o Ministério Público considera buscando equipa conjunta-halo, que o princípio legalidade e procedimento balão, que viola regras requejitos legais, o fato de que o Ministério Público considera armas contra a Constituição, e que a Arguido confessa parcialmente, e que a momento em que a Arguido Longuinhos Monteiro é na residência, depois de mandato remata-se na Revolução 2005, que a Arguido Longuinhos Monteiro foi em contato mais na segurança, e que a Arguido Longuinhos Monteiro foi em contato mais na segurança, e que o Ministério Público entende arguido com ex-Ministro Interior, ex-Comandante Geral, e ex-Procurador Geral da República, que a Arguido Longuinhos Monteiro foi em contato mais no crime. A questão do Lei Armas Brancas foi em contato mais na linha 2, e que o elemento objeto de armas de simulações, foi a finalidade que a Arguido Longuinhos Monteiro foi em contato mais na segurança, e que o Ministério Público foi em contato mais na arma de fogo. Astar好吧 e que, por uma vez, o sociology é um dos anos, a sugestão e que o visitors brown a sugestão a sugestão a sugestão ,